Olá pessoal, Claudemiro com mais um vídeo aqui para o canal Dica e Dinheiro uma dica muito importante para você aí que é um iniciante no YouTube e faz algumas pesquisas aí no YouTube eu quero passar uma informação para você como você pesquisar de uma maneira correta no YouTube por uma determinada palavra-chave então eu vou entrar aqui no YouTube e você, mas antes de dar início eu quero pedir para você, quero te dar 30 segundos para você dar um like aí no vídeo deu like? 30 segundos eu dei para você dar um like aí no vídeo ok, e vamos ao vídeo então você aqui, você vai pesquisar aqui na barra de pesquisa por uma determinada palavra e aí você vai digitar essa palavra aqui eu vou colar uma palavra aqui que eu já tenho em mente como criar uma fanpage no Facebook e você vai buscar essa palavra e aqui você vai achar vários vídeos aqui você vai achar esse, o primeiro vídeo aqui ele tem 6 meses o segundo vídeo ele tem 2 anos e o terceiro vídeo aqui tem 1 ano atrás o que que acontece? muitas vezes o Facebook atualizou você pega um vídeo desse daqui não quer dizer que o vídeo não seja bom o vídeo tem conteúdo bom só que você pega um vídeo desse daqui o Facebook já atualizou alguma coisa algum layout, alguma coisa e aí, nesse vídeo não está a explicação então, como você encontrar o vídeo da hora para você resumir a sua pesquisa? você vem aqui no filtro aqui no filtro você vai encontrar aqui data data do upload você vai ver aqui última hora hoje esta semana este mês este ano então você pesquisa por esta semana vamos dizer você pesquisa por esta semana olha aqui apareceu um vídeo aqui como criar uma fanpage no Facebook método rápido 4 dias atrás então um um vídeo desse daqui ele está bem atualizado com o Facebook você entendeu? parece que só vai ter os outros vídeos que aparecem aqui são vídeos relacionados palavra-chave relacionada àquela palavra que você buscou aqui como criar uma fanpage no Facebook aqui pode ver aqui agora você quer uma pesquisa mais aprofundada por exemplo uma pesquisa mais rápida de hoje por exemplo você clica aqui em hoje e veja aí você possa ser que você não vai achar vai achar a palavra relacionada mas com 8 horas tal como eu uso meu perfil para ganhar dinheiro monetizar minha página relacionada né é tudo de de agora você quer uma pesquisa encontrar mais vídeo pesquisa por este mês aí você já vai encontrar mais vídeos aqui relacionada com a mesma palavra-chave que você colocou aqui como criar uma fanpage para empresa no Facebook como criar uma fanpage página no Facebook como criar uma fanpage para monetizar como criar uma fanpage no Facebook tudo vídeo novo aí duas semanas uma semana três semanas atrás então essa é a maneira correta de você fazer a sua pesquisa não que os outros vídeos não prestem mas você vai encontrar o vídeo atualizado Claudio Mir mas eu pesquiso pelo celular você pesquisa pelo celular tem jeito de filtrar também essa busca pelo celular e eu vou explicar para você agora deixe o seu comentário aqui no vídeo se você pesquisa pelo celular pelo computador se você pesquisa pelo celular vamos para o celular então aqui no celular você vai entrar aqui nos aplicativos você entra aqui nos aplicativos entra no aplicativo do YouTube e ele vai abrir aqui a página para você você vem aqui da mesma forma em pesquisa e aqui você vai você vai procurar pela determinada palavra-chave como criar uma fanpage no Facebook já apareceu aqui aí vai aparecer da mesma forma que apareceu lá no no computador aí você vem aqui do lado direito do seu celular você vai ver esse filtro aqui do lado direito na parte superior você vai ver esse filtro aqui você clica no filtro vem aqui em qualquer data e aqui tem as opções é última hora hoje essa semana a mesma coisa de lá aí você vai clicar esta semana né se você quiser e vem em aplicar aqui em aplicar você fez o filtro e aí você pode procurar por essa palavra por esta palavra-chave hoje ou desse mês ou esta semana e assim sucessivamente conforme você quer foi bom esse vídeo para você se inscreva no canal para você receber mais informação aqui embaixo tem um link de um passo a passo que eu informo na internet e clica aí dá o seu o seu like aí e se inscreva no canal ok tenha muito sucesso